E nos últimos dias, depois da calmaria no conflito europeu atual, com o apoio dos Estados Unidos, Ucrânia lança um gigantesco ataque contra infraestruturas russas, utilizando drones, tanto drones para ataque a infraestruturas terrestres quanto navais. A Ucrânia atingindo várias posições e a Rússia já contabilizando os prejuízos. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar e hoje nós vamos falar do envio de mais de 100 drones contra a infraestrutura russa a partir da Ucrânia, atingindo várias refinarias de petróleo dentro dos territórios controlados pela Rússia ou mesmo territórios dentro da Federação Russa, com a Ucrânia assumindo o envio de mais de 100 materiais para uso de ataques terrestres e até mesmo navais. A Rússia também, noticiando que abateu alguns drones sobre o mar e também sobre o continente. A Ucrânia vem repetindo o que a Rússia já faz há algum tempo, que é punindo infraestruturas, principalmente refinarias de petróleo e também sistemas de distribuição de água e energia. A Ucrânia, nesse tipo de ataque, tenta punir a infraestrutura russa que mais dá dividendos financeiros para o esforço de guerra, que no caso é a distribuição de petróleo e também a distribuição de outras commodities que a Rússia consegue nas regiões ocupadas e até mesmo dentro de regiões fronteiriças, com a Ucrânia focando os ataques na região da Crimeia. Sabemos que as tropas russas encontram-se no estado estacionário há algum tempo. Eles pararam, basicamente, na cidade de Kharkiv, não conseguindo o domínio total da cidade, mas a Ucrânia também não consegue expulsar as tropas que estão chegando próximo da segunda maior cidade da Ucrânia. Então, o conflito encontra-se no estado onde está mais utilizando drones e ataques aéreos do que mesmo a infantaria e a artilharia conseguindo avançar. Apesar do exército russo ainda obter vantagens na artilharia, disparando muito mais do que o exército ucraniano, mas a Ucrânia tem uma das maiores reservas de drones do momento e realiza vários ataques à Rússia utilizando esses materiais, desde pequenos materiais, como munições vagantes, até drones que têm tamanho considerável, que pode atingir em cheio refinarias de petróleo, sistema de distribuição de energia, além também de baterias e sistemas de interceptação antiaéreos, radares, entre outros. Vladimir Putin não consegue evitar esse tipo de contato a partir dos drones ucranianos, pois são sistemas muito pequenos, furtivos e são lançados às dezenas ou mesmo centenas. Então, o enxame acaba por acertar o território russo e dando prejuízo à infraestrutura de Vladimir Putin, além também do lançamento quase que diário de mísseis balísticos até a CMS ou MGM-140, que é disparado do lançador norte-americano Haimás. A Ucrânia consegue ter um respiro nesse momento, pois as punições à infraestrutura faz o país estacionar para o conserto dos materiais, assim dando mais tempo para a chegada das munições de artilharia que a Ucrânia espera da OTAN, da França e também da Espanha, e também a chegada de mais mísseis para a utilização contra o esforço de avanço russo. Sabemos que a Ucrânia agora, quando tem autorização americana para atacar cidades controladas pela Rússia ou mesmo territórios dentro da Rússia, consegue dar uma dor de cabeça para Vladimir Putin e isso causa prejuízo, com toda certeza, de milhões de dólares, pois uma refinaria de petróleo, ela separada, já não produzindo, dá prejuízo. Imagina se for atingida e ainda ter que substituir peças para voltar à exploração ou mesmo também ao refinamento e à distribuição de petróleo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. As informações ainda estão chegando. Segundo alguns meios de comunicação, ainda está havendo ataques na região de Mariupol e também na região da Crimeia. Qualquer coisa, nós atualizaremos aqui no canal. Muito obrigado. Até a próxima. Deixe seu comentário, também seu like. Se puder, se inscreva e valeu!